Música Está no ar nosso quadro da Lençóis e Companhia aqui no Programa Form e hoje o quadro está um pouquinho diferente nós estamos em um apartamento aqui na Avenida João Fiuza decorado pela profissional decoradora e designer de interiores Rosângela Hilário, parceira da Lençóis e Companhia, né Sandra? Isso, então a Rosângela nos convidou para que viéssemos ajudá-la nessa decoração trazendo o que nós temos de melhor na loja para oferecer nos vários ambientes que foram montados pela loja Lençóis e Companhia E você fez toda a decoração desse apartamento, parabéns ficou muito bonito, maravilhoso realmente, seu trabalho fantástico logo logo a gente apresenta para o pessoal de casa outros trabalhos também além desse apartamento, mas hoje com essa assessoria que a Lençóis e Companhia faz a Sandra vem até o local com você que foi a profissional aqui da obra do projeto e junto com você vocês escolheram tudo em cama, mesa e banho para o apartamento E foi uma colaboração muito importante, né? Porque é a finalização de um projeto e essa parte da rouparia é muito importante porque às vezes o cliente ele não tem a noção do todo pronto e a gente como profissional tem a obrigação de estar mostrando para eles essas opções todas e contando com esse trabalho deles que foi fantástico eles vieram aqui, olharam, entenderam a proposta e todo mundo vai ver que ficou muito bonito os clientes se encantaram então é um produto, é um serviço a mais é um parceiro a mais que estava faltando para a gente O pessoal de casa viu, acompanhou, a Rô dando o seu depoimento também com tudo mesmo em cama, mesa e banho nesse apartamento, nessa decoração aqui lindíssima e é esse o diferencial da Lençóis Companhia Isso, mostrando qualidade, mostrando sofisticação e acima de tudo sendo prático, né? Levando essa praticidade para o nosso cliente oferecendo esse mix de opções que nós temos em cama, mesa e banho Logo logo a gente volta direto de mais alguns projetos tanto projetos da Rô como também outros profissionais parceiros da Lençóis Companhia mostrando aí grandes projetos, tudo em cama, mesa e banho que o pessoal de casa encontra nas quatro lojas Lençóis Companhia Presidente Vargas, duas lojas do Boulevard na Conde Afonso Celso com o Barão do Amazonas e também na Avenida Itatiaia e a nova loja no novo shopping lá no Interlap Isso, lembrando que a Lençóis Companhia é um mundo de cores e de texturas e a nova loja no Interlap 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 e a nova loja no Interlap